A gente não perdeu tempo, renovamos o contrato muito longo aí com o Vitor Moreira, que tá lá direto da Arena MRV. Vitão, boa tarde a você. Tem surpresa aí? O que tá rolando por aí? Explica pra gente. Ô, Lauro, tem surpresa? Eu vou... depois eu cumprimento todo mundo, mas olha só, Reinaldo, vou pedir pro rei que tá aqui na cinegrafista mostrar pra gente. Já tão levantando aí aquele que vai ser aquele bandeirão quando os times entram aqui, né, na Arena, quando o Atlético entra pros seus jogos, então aí um galo com uma cara de mau ali, o escudo do Atlético ao fundo, nesse quadro, né, nessa bandeira que eles estão levantando, e aí mais de 35 mil ingressos já foram vendidos pra essa partida de hoje aqui contra o Vasco pela semifinal da Copa do Brasil. Lembrando que os portões abrem às 4h15, então 3 horas antes do começo da partida, e aí, a gente sabe, trânsito ruim esse horário, então a galera que pode chegar mais cedo, chega porque vai ser mais fácil pra entrar aqui na Arena. Lembrando que a arbitragem é de Flávio Rodrigues de Souza, assistentes a Neuza Inês Bach e o Danilo Ricardo Simon Manis. Esse jogo valendo aí ao Atlético se passar 31 milhões e 500 mil reais, é muita grana. Agora sim, boa tarde a todo mundo, então a gente perdi ali o pessoal subindo essa bandeira aqui. Valeu, Vitão, obrigado pelas informações, valeu pela expertise aí, né, de perceber que o pessoal já estava levantando esse bandeirão. Daqui a pouquinho você está de volta, trazendo mais informações sobre o time do Atlético que vai estar em campo, até já. Faelzinho, torcida ali, já o pessoal preparando aquele mosaico, né, aquele bandeirão, e a confiança pra esse jogo aí, tá igual da torcida ali, ó? Ô Lauro, primeiro eu queria parabenizar o Atlético, porque a Arena MRV passou por diversas críticas em gramado, arquibancada, e o que rodou de positivo dela no mundo é fruto de um trabalho do Thiago Scappi. Então ela homenageou o Thiago Scappi agora, mais que justo, pra mim merecia o galo de prato, que é a honraria máxima que o cara que dedica. Então parabéns coletivo, 908, todo mundo tá fazendo a festa. É importante todo mundo entrar cedo, gente. Jogo assim você tem que entrar cedo pra já fazer a festa na entrada do time. Eu tenho certeza que hoje, como eu falei agora há pouco, nós teríamos o mesmo papel que a gente teve contra o Fluminense. Olha o rapidinho sobre a premiação, que eu fico impressionado, impressionado, Lauro? É a quantidade, o percentual das premiações que vão pra bicho. Porque os jogadores já tem um salário alto, você já paga luvas, já paga comissão pra empresário, quando compra, quanto vende, e aí grande parte desse dinheiro aí você divide em bicho pra um clube que é endividado. Não falo só do Atlético, eu falo do futebol brasileiro. Eu acho que deveria ficar quase tudo pro clube realmente, nessa questão de divisão, de premiação, que faz a diferença. É porque na época do meu pai, por exemplo, o salário era muito... Então pra você, como foi a semana de treinamentos do Atlético, até chegar o dia de hoje, dia de jogo decisivo contra o Vasco. Um momento decisivo. E por conta disso, o time teve uma preparação à altura. A semana foi movimentada na Cidade do Galo. Na segunda, o time foi a campo pela manhã. Como forma de preservar atletas desgastados, os jogadores que iniciaram a partida diante do Palmeiras fizeram regenerativa na academia e fisioterapia. Já na terça-feira, os atletas treinaram no período da tarde. Última atividade antes do jogo de hoje, às 7h15 na Arena. E se é jogo importante, nada mais certo do que contar com força máxima. Ou pelo menos, perto disso. Para o confronto, o Galo terá a volta de Paulinho e Lianco, que foram poupados no confronto contra o Palmeiras. Quem também deve retornar é o volante Otávio, que foi liberado pelo Departamento Médico. Quem ainda não tem condições de jogo é Alisson, que segue realizando atividades físicas no campo, sob a supervisão da preparação física e fisioterapia. Sarávia, que ainda se recupera de uma lesão muscular na coxa direita. Zarádio, por conta de uma cirurgia de hérnia. E Bernar, com lesão no joelho direito, também permanecem na fisioterapia. Pouco tempo de preparação para a partida de logo mais. Atividades não faltaram na cidade do Galo. Resta saber agora o resultado de tudo isso. Com a ajuda dos nossos torcedores, do nosso grupo unido, a gente podendo estar atuando dentro da nossa casa, da nossa Arena, na primeira semifinal na história da Arena. Então, acho que vai ser uma partida maravilhosa. Espero que no final a gente possa estar comemorando e falando de uma grande partida com a vitória, que será muito importante para a nossa sequência.